Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny. Hoje eu venho aqui com um assunto um tanto quanto indigesto, porém extremamente necessário. Eu vou falar sobre a acusação de estupro, e a palavra é essa mesmo, e vocês vão entender o porquê, do jogador Robinho. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar. Ser mulher em qualquer lugar do mundo não é tarefa fácil. Este fatídico episódio ocorreu no ano de 2013, em uma casa noturna em Milão, onde Robinho e seus amigos estavam aí em uma confraternização. Lá encontraram essa mulher albanesa, que estava extremamente bêbada. Por isso que eu falei no início que a palavra correta é estupro. Segundo a lei, não só a lei da Itália, como aqui no Brasil também. Quando você tem relação sexual com uma pessoa bêbada, é estupro, porque ela não tem poder de dar consentimento ao sexual. E quando a gente fala em estupro, a gente não fala somente em conjunção carnal, que é a penetração em si. A gente também fala de masturbação, tocar nas partes íntimas, como os seios. A gente fala também em sexo oral. Enfim, todo tipo de intimidade sexual é considerada estupro quando a vítima está inconsciente. Depois, houve transcrições das conversas entre Robinho e os seus amigos. E a coisa foi ficando cada vez mais repugnante. Pela conversa, Robinho deixa muito claro que ele tinha consciência que a vítima estava totalmente alcoolizada. Palavras de Robinho. Estou rindo porque não estou nem aí. Será que se fosse a filha dele, a irmã dele, a mãe dele, ele falaria isso? A mulher estava completamente bêbada. Não sabe nem o que aconteceu. E este é um problema sério. Uma mulher que está alcoolizada, então pode se fazer o que quiser com ela? Pelas palavras dele, é o que a gente pode entender, né? Ah, ela estava muito bêbada, nem sabia o que estava rolando. Não estou nem aí. Outra é a parte da transcrição do áudio. E eu vou ler porque é importante a gente ler ipsis literis para você aí de casa entender a gravidade do que aconteceu. Robinho. A polícia não pode dizer nada. Eu direi que estava com você e depois fui para casa. Isso ele conversando com o amigo dele. Jairo. Mas você também transou com a mulher? Robinho. Não. Eu tentei. Não. Vírgula. Eu tentei. Ou seja, por mais que ele não tenha transado, ou seja, não houve a conjunção carnal, mas houve também a intencionalidade dele transar. Ele não conseguiu por algum outro motivo, mas ele tentou. Olha que grave. E a gente vai ver depois que ele colocou o pênis dele na boca da mulher. Ou seja, não houve conjunção carnal, mas houve estupro porque ele teve essa intimidade com uma mulher bêbada. Jairo. Eu te vi quando colocava o pênis dentro da boca dela. Robinho. Isso não significa transar. Para ele, sexo oral não é sexo. E para ele, se a mulher está bêbada, não está nem aí, né? Então, olha a situação, olha o pensamento dele. E este é um pensamento de muitos homens. Não só aqui no Brasil, mas em muitos lugares no mundo. Por isso que essa conversa é interessante. Ele está sendo julgado já, por isso. E nossa intenção aqui não é julgá-lo, até porque existem autoridades competentes para tal. Mas é necessário a gente conversar. Porque isso só vai mudar essa cultura do estupro. Cultura de que mulher bêbada pode tudo. Cultura de que mulher é objeto para o seu mero prazer. Isso só vai mudar se a gente colocar o assunto à luz. Trazer à luz e conversar. Educar os nossos filhos desde criança. Para que eles respeitem as mulheres. Todas as mulheres. Outra parte da transcrição está a conversa entre ele e o amigo dele. Robinho, olha, os caras estão na merda. Ainda bem que existe Deus. Porque eu nem toquei aquela garota. Vi nome de amigo dois. E os outros foderem ela. Eles vão ter problemas, não eu. Lembro que os caras que pegaram ela foram nome de amigo um e nome de amigo dois. Eram cinco em cima dela. Vamos hipotetizar um cenário onde ele não tenha tido nenhum contato com a vítima. Coisa que a gente viu que não é verdade. Porque o amigo dele falou que tinha visto ele colocando o pênis dele na boca da vítima. Mas beleza. Vamos pensar neste cenário onde ele estava apenas observando os amigos dele. Cinco em cima da vítima. Ainda assim está super errado. Eu, numa posição dessa, falaria, cara, não vamos fazer isso com a mina. A mina está muito bêbada. Tem outras minas lá. A gente pode trocar ideia e tal e ficar. Deixa a mina aí, cara. É uma questão de consciência. É uma questão de respeito ao ser humano que está ali na tua frente. Então, só o fato de você observar o mal e não fazer nada para impedir, você está errado. Então, se você vê alguém bulinando uma pessoa que não tem a consciência, que não tem o discernimento de se proteger. E isso eu falo criança, falo deficientes físicos. Quanta gente aí abusa de mulheres que têm deficiência mental. E a gente vê isso direto nos noticiários. Se você observa isso e não faz nada, não liga para a polícia, não faz nada para impedir. Você também está cometendo erro. Porque a gente precisa proteger os mais vulneráveis, sabe? Porque o que acontece? Pode ser uma irmã sua, pode ser uma amiga sua. Sabe, gente? O que eles fizeram com essa menina foi um ato de extrema covardia. Foi um ato desumano, foi um crime hediondo, na minha opinião. Estupro é sempre algo extremamente nefasto, deixa marcas enormes, feridas na alma. Essa menina certamente ficou arrasada. E muitas vezes são pessoas que você confia, que você conhece. A maioria dos estupros não é feito por desconhecidos, é feito inclusive por moi amigos, né? Então, de novo, cuidado. A culpa nunca é da vítima, mas a gente precisa ficar esperto e se proteger. Não beba além da conta, não beba até perder a consciência. Eu sei que a culpa não é sua, a culpa não foi dela. Mas, diante deste cenário de homens covardes, a gente precisa tomar as devidas precauções. E depois eles tinham uma preocupação deveras pertinente, quem tinha gozado na mulher. Porque eles não estavam preocupados com a integridade física, com a saúde mental da mulher. Não, eles estavam preocupados se aquela mulher poderia ter ficado grávida. Então, Robinho, telefonei a nome de amigo 3 e ele me perguntou se alguém tinha gozado dentro da mulher e se ela engravidou. Eu disse que não sabia, porque me recordo que eu e você não transamos com ela, porque o seu pênis não subia, era mole. O problema é que a moça disse que nome de amigo 1, nome de amigo 2, nome de amigo 3, a pegaram com força. E a pergunta que fica é como a gente luta contra essa cultura do estupro, como a gente luta contra este pensamento totalmente equivocado de que a mulher está ali para o meu bel prazer, mesmo bêbada. Enfim, a gente luta com uma sociedade aliada e a favor, protegendo a mulher. A mulher, ela não é culpada, ela estava ali fragilizada em um momento vulnerável, onde ela foi extremamente abusada, não somente fisicamente, como também psiquicamente. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, a gente vai lutar falando sobre isso, conversando, educando essa nova geração, que é uma geração de fato mais consciente. As pessoas que estão vindo agora, geração Z, estão discutindo mais sobre essas questões importantes, aborto, estupro, racismo. Isso precisa ser mais fomentado, mais conversado. A situação precisa vir cada vez mais à luz para que a gente converse e veja o quão abominável é este tipo de atitude. Então, tem que ser, sim, conversado com os homens. E para mudar este pensamento, que é um pensamento estrutural, que vem de séculos a séculos, é preciso uma transformação cultural, é preciso muito diálogo, é preciso muita conversa, palestras, vídeos, livros, tudo que a gente puder fazer, começando dentro de casa, cada mulher, educar o seu filho para respeitar as mulheres, respeitar outros seres humanos, né? Sempre fazer as coisas com consentimento, com diálogo, nunca forçar. Um não é um não. Isso precisa ser entendido. É muito difícil para muitos homens aceitarem que o relacionamento acabou. Tanto é que a gente vê vários feminicídios, porque o homem, ele não aceita o término, ele vai lá, ele mata a mulher. E por que ele mata a mulher? Porque ele vê a mulher como objeto seu. Se ela não for minha, não vai ser de mais ninguém. Vou matá-la, vou acabar com isso. Entende? Isso precisa ser mudado, mas a mudança, ela é o quê? Progressiva. Não é de um dia para a noite, até porque isso vem acontecendo há muito tempo. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar. Pessoas como Robinho, como Bruno Goleiro, que matou, foi o mandante da morte da Elisa Samundio, não podem continuar no futebol brasileiro, porque tem que servir de exemplo, até mesmo para os mais jovens que vem vindo. Inclusive, o contrato dele com o Santos foi quebrado, e foi quebrado com razão. Não é porque eles estão a favor da mulherada, não, mas é porque estavam perdendo muitos contratos. 20 milhões aí estavam quase perdendo, e aí eles foram tirar o Robinho aí da parada para voltar com os patrocinadores. Ou seja, muitas empresas começam a sentir na pele quando o lucro é estremecido. Então, o que a gente deve fazer como sociedade é fazer um burburinho mesmo. É ir lá na marca e falar, olha, fulano de tal fez isso, tem que quebrar o contrato mesmo, sabe? Porque se é o lucro que estremece, que eles sentem, então vamos fazer pesar no bolso. E a gente tem tudo para isso, a gente tem as redes sociais, tem a nossa voz, a voz das mulheres, a voz do povo. Tanto é que deu certo, né? Porque muitas pessoas foram lá e reclamaram com as marcas, e o contrato foi quebrado. E aí, como o clube não quer perder dinheiro, eles tiraram o Robinho de cena. E fizeram muito bem. Eu verdadeiramente espero que ele reflita sobre isso, que ele reconheça o erro dele, porque até agora, pelas palavras, não vi reconhecimento de erro. Que ele mude, que seja uma pessoa que reflita de fato sobre isso e veja o quão mal ele fez para esta menina. E você aí de casa, o que você achou desse absurdo? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão, que eu sempre falo por aqui, em inscrever-se. Apenas um clique em você, já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!